Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir meu valor A Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou se frágil me sentir E que não estou só pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Creio Creio sim O que diz sobre mim Creio Creio sim E tudo que importa agora é o que a Tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em Ti E diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou se frágil me sentir E que não estou só pois eu pertenço a Ti E eu creio sim 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 Tudo que eu tenho rendo aos Teus pés A mais ninguém Te dê-me os fracassos e as vitórias Te darei também E diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou se frágil me sentir E que não estou só pois eu pertenço a Ti E eu creio sim Creio sim O que descobre em mim Eu creio sim Creio sim Creio sim Eu creio sim O que descobre em mim Eu creio sim O que descobre em mim Eu creio sim Legenda Adriana Zanotto